Jovenzinhos e jovenzinhas, começando mais um episódio da nossa série do Rumo à Glória, sem FIFA Points e de segundo dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série. Obrigado, Edu, pelos 10 meses. Nós vamos começar com esse DME aqui. Bom dia, Pelle. Tirei Golvan WC, Abedipapim nos heróis. Já nos ícons, um Pirlo, Barzil e Necker. Mais um mês juntos. Obrigado aí pelo resub, meu parceiro. Se eu conseguir arrumar a internet... Então, eu vou testar hoje ainda a gameplay, porque eu deixei o modem desligado a noite toda e liguei ele de manhã. Vamos testar agora no Copa Black Friday e ver como é que vai estar a conexão. Se o time vai estar com delay de comando ou se vai estar normal, se vai voltar ao normal. Vamos ver. E aí, Pedrinho? Bom dia. Pacote variado de jogadores. Ô, Meister, obrigado pelos 5. Bom dia, Pelé. Bom dia, meu parceiro. Obrigado aí pelos 5 meses. E esse pack não veio absolutamente nada. E mais um melhoria de login diário. Estamos usando 3 bronzes. A gente abriu alguns packs bronze pra farmar uns bronzezinhos de liga off, né? E isso permite a gente fazer esses melhorias, esses DMAs de uma maneira mais proveitosa. Então, depois desse tá faltando só um melhoria de login diário. Esse foi o quinto, né? Terminando aqui, a gente vai ter um mega pacote pra abrir, que é bem GG. E a gente tem dois packs pra abrir. O pack do melhoria e o pack do conjunto do objetivo aqui. Do conjunto não, né? Do objetivo ali, do segmento. Então, um pacote de dois jogadores ouro raro. Acendeu, hein, chat? Primeiro telão o andador hoje. Volante italiano. É o Tonali, que é uma dupe. Acho que a gente tirou o Tonali ontem. Então, tem que mandar ele em algum DME, hein, chat? Eu acho que é uma dupe inegociável. Deixa eu ver. É, ele é inegociável. Vamos ver o que nós vamos fazer com o Tonali. E aqui a gente já tem os dois também. Eu não tenho o que fazer. Tem que dar com Excel. Agora, nós temos os quatro jogos diários pra fazer da Copa Black Friday. Que os requerimentos são três nacionalidades no máximo e mínimo de oito jogadores de Copa. Então, é o time que a gente usou ontem, tá? Vamos lá testar essa conexão. Ver se melhorou depois da gente ter deixado o modem desligado a noite toda. Se voltou ao que estava antes. Bom, vamos lá pro jogo. E vamos ver se a conexão vai estar ok. FC Varela é o time do adversário. Ele tá com França, Holanda. França e Holanda, é isso? Então, vamos lá. Ixi, ele chutou de... Queria o chute de esquerda, mas tudo bem. Ixi, ele não chutou o Muziala. Perdei pra chutar, ele não chutou no rebote. Ele passou da bola. Ah, faz o gol. Porra, vamos. Chutei com o timer de errado. Facilei. Tentar timar. Beleza. Beleza. Fazendo uns pênaltis mesmo, gente. Tu tem o que fazer, não? E aí? E aí? . 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 que ele é no meio de novo agora eu que vou no meio vamo ver agora ele bate todos no meio acho que ele vai no meio de novo acho que ele vai na esquerda agora sabia deu pra ganhar né, nos pênaltis mas deu pra ganhar ta bom, GG vamo testar mais um jogo ver como é que vai ta a conexão no próximo jogo ta bom, ta bom ETEDRA nós ganhamos 3 dos 4 jogos igual ontem lá do copa black friday, daqui a pouco a gente pega as recompensas e agora nós vamos fazer o swap da costa rica, que vai ser bem difícil porque os caras da costa rica que a gente tem são bem ruim um zagueiro tem 47 de pace o outro tem 64 mas não tem assim melhor então o que deu pra fazer foi isso aqui aí a gente completou com francês, irlandês e um ganês e o banco toda França e é isso né, bora lá a gente terminou costa rica então vou aproveitar pra resgatar muitas coisas aqui que a gente fez já hoje né e a nossa conexão infelizmente ainda ta ruim na maioria das partidas então não mudou muita coisa, eu até separei um clipe que eu vou mostrar pra vocês do youtube porque o pessoal da live vê tudo que acontece em live, então o pessoal da live entende melhor né quando eu falo que a gente começou a ter delay e tal, desde que quando o modem ficou desligado, quando acabou a energia que a gente deve ter pegado uma rota pior ou um ip pior, enfim a gente tem várias né, teorias mas se vocês não veem tanta gameplay, vocês podem ficar perdidos né, o pessoal do youtube e falar pô do que que o Pelé ta falando, então eu vou mostrar pra vocês exatamente do que eu to falando porque tem um clipe perfeito que mostra exatamente o que a gente ta lidando aqui o que é esse delay que não tem a ver com ping não tem a ver com jogar com um adversário que ta mais longe, não é aquele delay padrão que a gente ta acostumado no fifa é algo a mais em relação aos comandos que o jogo não registra corretamente em relação a movimentação dos bots dos jogadores da IA atrasado em relação ao que deveria estar né, então por exemplo quando um adversário da um triângulo pega o bot atrasado a nossa defesa demora pra reagir demora pra acompanhar então, antes da gente decidir o que a gente vai fazer com esse tonale eu vou mostrar esse clipe pra vocês pro pessoal do youtube entender porque esse clipe é perfeito então esse clipe aqui eu vou fazer uma jogada que eu vou passar a bola com o ABD para o Kine mandando o ABD correr tô passando com L1 o Tolisso vai fazer a corrida e eu vou dar um passe no Tolisso e já emendar de primeira o comando pro passe de volta no ABD fazer isso, isso e isso na corrida aqui eu vou deixar o lance primeiro na velocidade normal e depois eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu vocês vocês viram isso alguém clipe isso que o Tolisso fez é esse tipo de irresponsividade de delay que a gente tem enfrentado nos últimos dias e eu não consigo me livrar eu vou colocar em câmera 0,25 pra vocês entenderem ó vou dar o comando do passe com o Pelé ó dei o comando do passe com o Pelé respondeu na hora pum dei o comando do passe com o Kine a bola tá chegando nele ele vai passar pum aí agora ó carreguei o comando do passe com o Tolisso a bola tá chegando nele tá vendo? de triângulo pra ele já dar o passe aqui não tô segurando o botão de correr não tá é é apenas um passe olha a hora que entrou o comando do passe e vê que diferente desse cara e desse cara que passaram na hora olha o que o Tolisso faz além dele não executar o comando do passe ele ainda patina ele ainda sai da direção da bola bizarramente é então esse tipo de coisa que a gente tem lidado nos últimos dias e não acontece toda hora mas digamos que 30% dos comandos que eu tô dando não tão entrando corretamente na hora que eu tô passando na direção que eu tô passando então eu tô constantemente tendo que corrigir essas jogadas que acontece esse tipo de coisa pra tentar não perder a bola e nem sempre é possível porque aqui eu perdi a bola por algo que eu não fiz errado por um simples passe que eu carreguei pra ele passar pro AB de Pelé e o jogo não registra então muita gente isso começou a acontecer depois que o modem ficou desligado e agora eu já liguei ele já desliguei e liguei de novo já deixei a noite toda desligada e tal eu acho que é algum problema de rota algum problema de IP que eu não consigo resolver então eu vou ligar na operadora vou ver se tem alguma coisa que dá pra fazer se dá pra colocar IP fixo pra tentar resolver isso porque é extremamente frustrante você ter que lidar com isso porque você lida a todo momento com erros no jogo que você não tem o comando você não tem a culpa pelo erro uma coisa é quando você dá um passo forçado outra coisa é quando você dá o comando do passo teu jogador ignora totalmente o comando e faz essa animação isso acontece de várias maneiras em vários momentos e tá bem prejudicial de jogar e voltando aqui então pra gente resgatar a gente tem mais alguma coisa dos marcos aqui que é o Maestria do Rivals a gente jogou duas partidas de Rivals só pra gente farmar os pontos pro mata-mata não que a gente vai priorizar o Rivals essa semana porque tá bem jogável mas a gente resgata isso aqui e a gente tem que resgatar também no progresso de temporada mais um nível que a gente avançou que é o nível 23 vamos ter um mega pacote pra gente abrir só que a gente tem que dar um fim no tonalho antes de abrir todos esses packs né agora nós vamos fazer com a Alemanha eu coloquei os defensores e o Serge Nabri a gente completou com o Schweinsteiger os franceses o irlandês e o de Gana e o banco eu vou deixar os franceses mesmo bora lá nós terminamos mais um token aqui da Alemanha e fizemos no Squad Battles também quatro tokens em duas partidas a gente quase fez tudo numa partida mas como era muita coisa pra fazer acabou não dando teve que fazer em duas partidas mesmo é nós vamos resgatar todos esses tokens e vamos usar o tonalho num DME e depois nós vamos abrir uns packs aqui vocês vão ver que packs são esses tá? então eu vou resgatar tudo isso aqui esses dois esses dois e eu volto quando a gente for usar o tonalho em algum DME o tonalho dupe inegociável nós vamos usar com outro 8.4 aqui que é o Depo e o resto tudo 8.1 inegociável tá? essa é a combinação que você é obrigado a fazer pra um time 8.2 aqui no DME do Zimmerman que é o único lugar que a gente tem que vale pra gente rodar dupe inegociável tá? até 84 então vai chegar pra nós o Walter Zimmerman nós vamos ver a animação e vamos abrir os packs que tá pendente aí abrir de tudo que a gente fez hoje antes da gente utilizar alguns tokens aí que nós vamos gastar hoje e vocês vão ver onde vai ser então Zimmerman e Tonali vamos pro clube e bora abrir os packs bora lá então abrir os packzinhos chat 13 packzinhos pra gente abrir alguns deles bons viu mega ó lá vamos começar pelo mega o mega pack acendeu é apenas um 83 o baum chat o Otamendi já deixou o cotovelo? é o homem é perigoso né tá quick 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 vamos trocar tá essas dupes caralho 3 dupes inegociáveis aqui chat hum tá eu agora a gente fez troca de posição com essas dupes vamos continuar? piatec já foi bom já foi bom tá esse é um prata raro a gente esquipa tá tá o Igalo por favor seja uma dupes inegociável please please boa boa negociável gente dois jogadores 80 a mais tá ele é 84 né boa indidi 84 o Smolarek é uma boa carta no fifa né ele e o Savanier vieram aqui o indidi e o Savanier chat não acendeu a gente esquipa ah cadê o Smolarek titular da seleção? não sei viu o Pepe negociável acendeu tá o Jude Bellingham mais um 84 beleza tá e um item duplicado o Marcos merecia a Icon por skill sim mas o fato de ele não ter ido pra Europa acaba diminuindo o reconhecimento internacional dele e isso infelizmente capa a chance dele ser Icon entendeu porque se botar o Marcos de Icon quem vai conhecer ele lá da Europa que joga o jogo é só quem lembra da Copa de 2002 quem não lembra já vai falar quem é Marcos entendeu isso importa também né e esse pack não veio nada talvez se ele tivesse aceitado as propostas lá do Arsenal e outros times da Europa que ele teve e tivesse brilhado na Europa ele seria a Icon né então nós decidimos pegar os 3 packs de 20 e 84 mais a gente tava pensando em pegar o Vieira e tal por 40 tokens mas não vale nós vamos pra emoção nós vamos pro cassino e nós farmamos os 20 tokens lembrando que a gente já pegou um desses packs por 10 tokens e agora nós vamos pegar mais 3 por mais 20 e... é isso chegou a hora chat primeiro time enviado segundo time enviado 100 moedinhas em cada time e hora da gente abrir esses 3 pacotinhos e utilizá-los quando vier dupe inegociável em algum DME porque a gente tem o Hero e o Ídolo caso a gente não tire alguma coisa emocionante pra tentar tirar alguma coisa emocionante então primeiro pack vamos lá é especial vamos tá é o Mertens beleza ele é um dos mais baratos né 86 de over que pelo menos tenha bastante forragem aqui que ele esteja escondendo caras de over alto ah céus a gente tem aberto tantos desse em live isso aqui foi um pack muito ruim em termos de over não vem nem 89 mais um mês com o melhor streamer obrigado Tiagão valeu pelos 17 veio 188 187 486 385 e o resto 84 84 o Tonali é uma duplicada inegociável então nós decidimos ousar e fazer mais um ídolo do 87 mais baby mid usando só as forragens que a gente tirar nesses packs lógico né então usando o Tonali e mais 286 385 e o resto 84 que é a melhor combinação pra um time 85 nós vamos mandar esse time 85 vamos guardar o Tonali e vamos abrir o pack e vamos farmar o restante aqui nesses mais dois packs 20 e 84 mais né então... bora guardar o Tonali e abrir o pack negociável primeiro pacote ouro de jogadores tá é um Odegaard né ele é 84 de over tá bom num pack ouro de jogadores vem um raro só tá bom é uma carta de 5 mil moedas né isso aí é inegociável? isso é inegociável né tá mandar pro clube esses caras vão pra lista beleza segundo 20 e 84 mais agora hein chat bora lá é especial, vamo tá bom? eu acho que ele é bem barato também o Ben White né chat mas tá bom mas tá bom sei lá ele é ok né mas ele não é muito caro se ele fosse negociável né em termos de over foi pior que o primeiro porque não veio nem 88 aqui quanto ele vale esse Ben White? ele é carinho até né? nossa 90 mil foram 287 286 585 186 dupe e o resto 84 é véi a gente vai usar o Mendy e tivemos que pagar ainda no 89 o Kazimiro 38,500 e fazer o time 87 do ídolo porque não veio over alto nos packs 84 mais né? então os 84 a gente vai usar no último time mas esse time aí tá feito assim que processar aqui a verificação dos elencos né? que tá meio ruim destravou finalmente o menu aqui chat vamos guardar os cara ah não, tem os 84 agora né? os 384 pra mandar que é o Hazard, o Canalys e o Indidi pera aí e nós vamos mandar os 384 então no time 83 alguns negociáveis que a gente não tinha negociável mas tudo primeiro dono então o Icon tá terminado nós vamos abrir os packs negociáveis nós vamos abrir o último 284 mais e depois nós vamos abrir o ídolo nosso caixa caiu pra 1.688.111 moedas hein? vamos começar pelo ouro premium depois a gente abre o ouro premium de jogadores o ouro premium não é nada a gente esquipa acabou abrir esse player pick aqui beleza casteleto isso aqui quick, quick bom, 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 bom valeu Tuga é nóis beleza Sv é duplo e a gente manda no hero não tem problema a gente pode fazer um ídolo e um hero hoje se der mas daí tem que vir bom esse pack aqui hein? 2084 mais o terceiro vamos lá é o primeiro 88 que a gente tá tirando né chat vamos torcer pra ter alguns 88 e 87 aqui não, já veio 88 né dois especiais o Tecatito e o Montiel 188, 287, 286, 385 e o resto tudo 84 dá pra fazer um hero chat? se pá dá hein? e nós vamos fazer também um hero vai porque a gente tem a dupe de um 84 mas a gente tem tudo inegociável aqui por que não ser feliz né? e fazer logo um ídolo e um hero de uma vez só então o INF tá aí, tá mandando o Milinkovit Savit vamos fazer se é o time mais caro que é o time 86 e a gente abre o pack e depois monta o outro time acho que a gente não vai precisar comprar nada se tudo der certo ou no máximo tem que comprar 8-2 ou 8-3 então vamos guardar o Grealish e abrir o ouro raro? é, não tem jeito o Messi pipoca véi tem como na Copa é outra parada a seleção pra ele e a camisa peça pacote ouro raro? andador no pack ouro raro aí eu gosto viu, negociável ainda 87 de over o Rodrik jogou na zaga lá contra a Alemanha né? legal eu negociável chat num pack que a gente não esperava né? vamos abrir esses dois pps? é, a Argentina tá amassando, pois é tá, isso aqui esse uniforme do Fulham talvez venda né? uniforme bonito olha o Quixel não é Quixel beleza, bom e nós vamos fazer então o time 8-3 que tem 2-8-5 a gente manda 2-8-5 in negociável o resto 8-2 e um monte de 8-2 comum aqui tá? tudo primeiro dono in negociável a maioria né? o 1 a gente comprou mas não foi comprado agora tá? então tá aí e vamos abrir o último dos packs a gente tem um ídolo e um hero farmado quase que tudo a partir dos packs 20-84 mais vamos ver se dá bom né? bora lá abrir o último pack antes de ir pros packs mais esperados ouro prime pequeno de jogadores chat não acendeu a gente esquipa nada demais nesse pack a gente vê o player pick que é o Denzel Danfries 83 manda pro clube e o Gomes Andrade vai pra lista então agora chegou a hora da gente abrir o ídolo ou o hero? a gente começa por qual chat? o ídolo ou o hero? vou deixar o chat escolher não vai fazer não vai ser caçada vai ser tradicional não vai ser caçada não vai ser solteira a gente começa pelo hero tá geral spamando o hero então então beleza pô a gente tirou ontem o Rob Kine normal sendo que a gente já tinha o Rob Kine Marvel que a gente gastou 800 mil no DME só o que eu peço pra vocês e aí é um hero marvel aqui e que eu já não tenho é que não seja uma dupe inegociável posso ouvir um amém? cliquei é literalmente o pior hero você vai tirar o Pelennon com parabéns pelo seu trabalho valeu pelos 7 meses mano tamo junto o cara custa 17 mil ele é o 86 mais barato do mercado Shanti é literalmente 17 mil moedas se você for até o fim lá agora o ídolo cliquei cliquei mas não cliquei agora eu cliquei de verdade esse cara esse cara custou o que? 80 mil moedas? acho que deu um pequeno prejuízo viu? em termos de valor de forragem cara é ele é uns 80 mil 80, 90 mil Van Basten era pra ser um dos melhores do jogo o cara foi 3 vezes melhor do mundo o balão do ouro né mas o FIFA não representa o futebol real obrigado pelo carinho de todos em mais uma live e mais um vídeo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino do Pelegrino